Vamo lá, então a gente vai jogar aqui com... Rakarth não será vestido Rakarth Beto Carreiro Grande Rakarth ai Deixa eu esconder a RPRF aqui Vamo lá O Senhor das Feras chegou na Ilha da Tartaruga na Costa da Lústica Na procura de grandes moços para ele escravizar a sua vontade Então ali é o Rakarth, a facção é o Bilbo Carras Efeitos da facção Capacidade da unidade mais 1 para sauros pavorosos Feroz Monstruários, captura diversas esferas de ondas e as envia para a batalha Forças não recebem penalidades de vigor devido a atitude saquear Manutenção para os 10% para todas as unidades monstruosas Efeitos do Senhor Duração de recrutamento menos 1 turno para todas as unidades monstruosas No mínimo 1 para o exército Defesa corpo a corpo mais 8 para unidades monstros no exército Habilidade chicotada Um buff para a humanidade monstruosa E o Senhor das Feras O olhar do Senhor das Feras Que é para tirar o surdo psicótico Tá, antes de eu olhar a historinha dele deixa eu só configurar aqui A gente vai deixar 100 ativado na vitória longa Faixa de turno Eu vou deixar uns 85 ao 100 Aí Chicodade Pode ser um 125 Elfos negros eles aguentam meio tranquilo 10 turnos de aviso antes, beleza Pode ser todas essas invasões, a gente tá longe de todos praticamente Perfeito Então a gente começa aqui nas Ilhas da Tarzaruca né A costa esquerda da Lústria Então a gente pode ir para a Katai É que se a gente quiser depois também via Via Mar super tranquilo Hakkarte No passado houve muitos mestres das feras famosas entre os elfos negros Mas não há um ser vivo ou morto que se iguale a Hakkarte O Senhor das Feras de Carvondkar Líder de um exército de monstros e feras jamais vistos pelo mundo Hakkarte usa um elmo alto que acentua sua figura esguia Mas que cobre a maior parte de seu semblante No entanto, ninguém é capaz de confundir a luz nos olhos dele Acesa como carvões à noite Que exalam um poder intrínseco Capaz de despertar medo E instigar a subservência nos monstros lacaios Que o acompanham Montado em uma cela forrada com pele humana Hakkarte voa até a matalha sobre Brachos Uma serp de escamas pretas Conhecido como um dos dragões negros mais cruéis Que já cruzou os céus Eu acho que o Hakkarte não tem montanejo dragão nesse jogo Mas tudo bem Elfos negros Os elfos negros, ou Druk Na língua deles São uma das mais antigas e poderosas E certamente a mais sádica das três civilizações élficas Os Druk são incursores Escravistas e saqueadores sem piedade Todos os impulsos deles São direcionados para gerar miséria E dor Aqueles que se opõem a eles Pois a crueldade É o que dá significado A existência dessa raça Então as arcas negras E as frotas do corsário deles Cruzam as grandes águas do mundo Saqueando e escravizando todos pela frente Para saciar desejos mesquinhos Ainda assim Eles reservam seu mais precioso ódio Aos elfos de Ultman Irmãos dos tempos antigos Que se recusaram a seguir Druk Sobre o reinado do Refeiticeiro Até que os elfos nobres sejam eliminados de Ultman Os elfos negros Continuarão levando aflição E destruição A todas as orlas do mundo Tante vai ter as arcas negras Unidades navais poderosas Que repõem forças Recultam novas unidades E forças E bombardeiam batalhas ao alcance Escravos Concedem bônus A economia da província O custo de controle Perícia sanguinária Os elfos negros recebem uma benção de Kaine E se matarem inimigos o bastante na batalha Essa benção melhora a capacidade de combate Perfeito Então vamos lá Tudo configurado A gente vai começar com um lança pavorosa Uma espada soturna Um lança setseifador Uma índice guerreira E morada de sombras de montantes Mas eu acho tudo bom Vamos começar Eles podem ser cruéis Mas na lore eles estão certos Ih rapaz Aí é foda Por muitas eras Lúcida permaneceu oculta No mundo exterior Mas após sua descoberta Ela rapidamente foi reconhecida Como uma das regiões mais hostis do mundo Brasil é foda Não bastasse abrigar carnívoros pré-históricos Que amedrontam qualquer ser vivo Também conta com parasitas decréptos Insetos de tamanho descomunal E uma flora letal No entanto A existência de tantos perigos Não foi suficiente Para deter muitos aventureiros Que tentam saquear As cidades tempos ancestrais Pouquíssimos conseguem Sequer chegar ao destino Pois sucumbem a selva Antes mesmo de trilhar Seus primeiros passos Para os nativos Os homens lagartos Lustram um paraíso Um escudo contra a desordem Que deturpou o mundo Desde a chegada do caos Dá para o Rakaar falar a frase dele aí Todos vão se sentar antes do Rakaar Todos vão se sentar antes do Rakaar Todos vão se sentar antes do Rakaar Capítulo escravos ao longo de sua campanha Para reforçar sua renda e construção Use mandados e ritos Para controlar a população Através de sacrifícios Conduz o rito sacrifício Para Mephlan Para ativar a invocação de arcas negras E utiliza as capacidades inigualáveis De suporte de invasões dela Construa o altar de lamento da viúva No santuário de Kaine Em Ultuan Para obter a espada de Kaine Uma arma extremamente poderosa Mais custosa Meu coração escuro é seu Eu posso sentir a sua força Então aqui a gente tem o recrutamento normal Dos elfos negros Ou do monstruário Que fica de acordo com as férias que a gente encontra na região Então se eu pegar cidades do clima da luz Eu vou colocar Sauros Géridos e coisas do tipo Beleza Aqui a gente vai atacar esse cara aqui pra começar Bonito Primeira batalha de lei a gente luta Eu acho que eu deveria dar uma abaixada da minha quadrada de gráfico E ver se dá uma ajuda aqui na... Esse vídeo já está baixo Acho que está alto Ok Nossa Faz tempo que eu não luta esse mapa hein Lembre de batalhas boas que eu tive aqui no Warhammer 2 Tá Já vamos dar um geral nos unidades Pra quem não conhece os elfos negros Tem muita campanha deles no meu canal aí no Youtube Então procure Tem bastante coisa né E finalmente eu comprei um mouse Tá gente Já fui reclamando do meu mouse Mas hoje eu finalmente comprei ele Tá pra chegar meu mouse aí Vocês vão parar de ver eu Clicando e arrastando a unidade e não acontecendo nada Se tudo der certo Bom então Primeira unidade que são umas pavorosas Infantaria básica de grandes elfos negros aí né São até que decentes Pra usar por um bom tempo na campanha Aqui é o nosso querido Hakkart né O modelo dele está um pouquinho diferente Porque eu comprei ele com a máscara fechada Acho mais estiloso Usou uma chibata aí né O mestre das feras Todo tipo de mestre chibata Tem essa chibatinha aí dos elfos negros Aqui são os espadas soturnas Também uma frataria básica Tira um dos elfos negros É levemente decente também Nossa hídrica guerreira Monstrinho bom pra caramba De usar aí Sombras Arqueas perfurantes dos elfos negros Também muito bom em corpo a corpo E lança seto ceifador Que artilharia aí Basicamente igual a dos elfos nobres É que você já conhece Se você não conhece Ela atira dargos Simbora Dreadspears Nós entendemos Ah, e minha maga Estava aqui também Minha maguinha aqui ó Quem usa menos roupa normalmente é um herói Nos elfos negros É sempre assim É sempre assim Volts throwers Por seu comando Skolbrose Skolbrose Dark Elves Cold Blood Moving out Blinks Lord of all beasts Cold Blood Pleas is Cain Nossa, ele tem esse soprenho de fogo maravilhoso aqui Mas eu vou esperar aglomerar um pouquinho pra usar Naggaruthi Dark Elves Consurso Morte Treadspears Jerk Vou ter um descanso de Harkati Tem uma escalanha de trás Sopro da Eir ali Tome Ele pode se jogar aqui. Terror e morte! Predator, todos! Muita! Muita eles! Da onde vêm esses Jedi? Não dá para usar, acho que eu estou dando um monte de fronteira de regressão. Chibata neles, Beto Carrero. Ninguém está batendo, vocês estão olhando para os Jedi. Você pode voltar. Tchau. 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 Preciso de alguma unidade rápida pra matar esse carinha né Matar esse sauro que já tá bom aí pra mim Tá com 15 ainda Tá ótimo Tá aqui a gente tem 3 opções pra pegar aqui né Espalhar carniça Escravizar Ou pedir o resgate Escravizar é a melhor opção porque por enquanto a gente não tem nenhum escravo aqui sem basicamente Então Vamos escravizar Escravos reduzem a pressão das tropas, permitindo uma recuperação mais rápida Ah, ele morre de qualquer jeito, perfeito Vão para o Rakka Catadores dos mortos O odor da morte permeia o ar Consequência dos inúmeros cadáveres sangrentes que infestam o campo de batalha Pouco depois as arpias descem, cortando asas enrugadas Elas circundam o campo de guerra à procura da próxima refeição Com facilidade você domina os espíritos dela e as ensina o significado de obediência Elas serão ótimas adições ao seu acervo de monstros Obtidos por massacrar prisioneiros após vencer uma batalha terrestre ou marítima Por meio dos monstruários Recrute de imediatas as unidades que foram capturadas Grande baixa de inimigo E o nível de Rakkart aumentam a chance de capturar monstros Perfeito Então aqui a gente pode pegar agora duas arpias E o bom é que o recrutamento é instantâneo, então perfeito O Rakkart é super O bulky O braço um o o o o o o o que eles me esses verram O sangrento vai cantar O Kültbro Para o cês A batalha está pronta! As seguintes ordens... Muita o Nagarothi! Como uma vez! Drugi! Já caiu? Vou pegar aquele bando de carro que está lá atrás. Ele está sozinho. Muita para todos! Meu espírito está chegando! Dredspears! Taruki, em frente! Em frente ao morto! Avançando! Avançando! Chega mais, Hidra! Você não tem perfeita! Com mim, criaturas! É, deve ser! Estão correndo para a batalha! Slautem-os! Vem à noite! Avançando-os! Preparam-os, inimigos! Atenção! Sem medo de sofrer! Avançando-os! Tem que cortar o caminho desse cara aqui para a gente pegar ele... Pelos dois lados, aí fica bom! Avançando-os! 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 Vem! As shades! Vem! Sem dúvida! Oh, bebê! Altruda! Porque levaram para eles! Ele vai produzir! Seu reto, ele escapou! Er Значит... Matem lens! Começou! Later! Espera! O que é isso? O que já era, vem pra cá. Ai, quando ativo o negócio de Kayn, a gente ganha esses benefícios aqui. Tanto faz se cair tropa do nosso lado ou do lado deles, mas se morrer 432 aqui, quer dizer que a porcentagem que tá lutando, no caso baseado, a gente vai ganhar esse bônus aqui. Porque é tanto a matança do grupo de batalha que no deus da matança eu faço assim, opa, vambora que eu quero mais. Ok... Cara, eu vou espalhar e ocupar isso daqui, eu acho. Pra pegar esses 79 escravos aqui. Por que 79 é um número muito pequeno, velho? Não, é só comprar normal, velho. Libere a força do poderoso saúdo pavoroso para arrebentar a linha dos seus inimigos. Ok, ganhamos um saúdo pavoroso. Põe crescimento. Vamos chamar o bichinho aqui, velho. É caro, mas vale a pena. Vamos pegar mais um arqueiro e mais um espalhado soltor. Presença inspiradora. Há senhores que radiam força, confiança e vida. E incitando seus seguidores a cometerem atos grandiosos ou terríveis. Ganha de experiência, mais 85 por turno por unidade. E efeito da hora de liderança, mais 5 por o senhor. Colocente vai colocar a forma selvagem. O arcanista liberta a fera interior e usa tal fúria para transformar seus aliados em figuras bestiais. Ok. Tecnologia. Vamos ver essa aqui. Olha o que tem pra pegar agora. Submite para mim. Acho que aqui não vai mudar muita coisa, né? Muita gente. Ainda, pelo menos. Quanto que eu preciso para liberar aqui o arcanegra? 800 escravos. Vai demorar um pouquinho para pegar esse, hein? Pior é que da última vez que eu joguei de elfos negros, a make-up era diferente, né? Eles atualizaram isso. Porque antes você podia alocar eles de acordo com a província, né? Ah, eu quero tantos escravos nessa província aqui. Aqui eu quero muito, aqui eu quero pouco. Agora parece que mudou isso aí. Não tem mais aquele painel de você alocar os escravos onde você quer. Que a galera usava muito essa mecânica de escravos para quebrar a economia do jogo, né? Não sei se vocês lembram. Até mesmo se você não tentar quebrar ela vai ficar quebrada no futuro da campanha. Tipo, minha campanha lá do... Acho que foi a do Malekith e eu estava ganhando muito dinheiro por turno. Por causa dos escravos. E chega um ponto que você tem tanta guerra para resolver, que não para de entregar escravo para aumentar sua renda, né? E aí E aí E aí E aí Capture 2.500 prisioneiros em batalha Neste instante, dois dos mais ilustres filhos de Karondkar desbravam os oceanos do mundo. De um lado, o senhor das feras Hakkar tinha infestuado de aberrações e os infames calaburros da cidade. Do outro, Loki viu o coração, trouxe ídolos dourados e artefatos espetaculares para os povos locais. Contudo, o maior patrimônio de Karondkar não são nem as feras, nem as relíquias. São os escravos. Caso um dos dois pavorosos druks consiga apinhar os mercados de escravos, ele ficaria em posição privilegiada para conquistar e se declarar Dracal. Dracal acho que é o senhor de guerra, que eu não lembro do vídeo que eu fiz da campanha do Maros lá. Vem até a... Até aqui o máximo que der. Até aqui acho que é o máximo para o list. Acho que no próximo turno se alcança lá. Só para poder recrutar mais coisa. Pode pegar mais dois arqueiros eu acho. Ou um arqueiro e mais um lance pavoroso, ficar quatro. Acho que a maga nem tem tanta variação de visual se não tiver os visuais dela. Mas o que é mais legalzinho? Ainda tem as ombreiras legais. Dracal é supreme. Dracal é supreme. Ele é bom ter um tesourinho por aqui, hein. Dracal é supreme. Eu vou pegar minha maga, né. Deixa eu pegar uma mão para ela aqui. O outro passo do turno. A2T 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 A1T A2T Eu mandei o nome aqui, mas o nome é masculino, então vou colocar o segundo para a maga. Garantir. Garantir dá para colocar para ela. Hmm... Bokihui apareceu aqui, hein? Acho que com o Sauri Pavoroso com a Hidra não vamos ter muita dor de cabeça nessa altura da campanha, não. Sauri Pavoroso rápido assim na campanha, é easy game. Vamos atacar aqui. Muitas baixas com certeza eu não quero. Bora lá. Ok, acho que a gente pode por esse ponto aqui mesmo. Tem três tores nesse ponto aqui, não vai ter dinheiro para fazer muitos. Aqui vocês. Arpias aqui. Vamos lançar setas aqui. E aí eu vou deixar vocês em um grupo e eu lanço no outro. Bom, então esse aqui é o bichinho que a gente capturou na cidade ali que estava perdido, né? A gente está com uma cidade e achamos esse cachorrinho na garagem aqui. Naturalmente eu adotei ele, né? Porque é um cachorrinho que tem que ser adotado. Ok, vamos embora. Vamos embora. Uma torre já de cara aqui. Eles gastaram para fazer duas barricadas. Eu estou tentando. Nós entendemos. Slash! Kill! Estou aqui já! Vamos! Para destruição! Não, não. Não foi um bom tiro. Se tem uma humanidade isolada eu consigo pegar. Talvez que ela não dá solitador lá atrás eu consigo. Aqui também talvez, estou falando que ele é rapidinho. Tá machucado ali já. Vai fazer uma... Brincadeiro! Morridos dos milagros! Morridos dos milagros! Drouka, adelante! Inscreva! Morridos dos milagros! Melhor de crocodilo! Morrer do croc! Sério! Olhe! Morte de murder! Vamos para o murder! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Vai chegar na ponta daqueles arqueiros ali que estão atirando a gente. Tem muita tropa na frente ainda. Mas olha essa aglomeração, cara. Ele ainda não morreu, velho. Na moral... Dark Sharks. Deleiros na morte. Dark Sharks. Sufendo por todos. A glória! Mesmo que os arqueiros ocupados ele ainda não tem como... Nossa, tem um cara que atrai. Meu Deus, é muito arqueiro. Parece que estão jogando com o programa da floresta. A glória para o Cain. Olhe para os mortos fracos. Deleiros na morte. O Cain. Vamos lá, Saure. Por favor. Mique. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MENSAI DESTROE-SE Estamos prontos! O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou colocar meus arqueiros aqui para acertar o general deles quando a gente vai chegar perto. O maior dano que eu vou ter é o do general. Os dos arqueiros deles na verdade. Beleza, vamos para cima aqui. Me traz um lanceiro para ajudar aqui com a carroça. Ei Junior, boa noite! Rekka! Caldo-bloodidos! Sizzle-liz! Rekka! Eu fui no mundo, puta! Aí fui daí então. Rekka! Rekka! Massacrem eles! Rekka! 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 Teve que eles secar! Rekka! Ficam eles! Ficam eles! Ficam eles! Vá! Vá! Duruki! Glória a dar uma destruição! Volta! Servante de Akati! Vá! Muitos escuros! Muitos! Muitos escuros! Muitos escuros! Atirem eles! Atirem tudo! Muitos escuros! Vá! Não atirem os escuros! Corsairs! Muitos escuros! Eu vim! Para o rei! Muitos escuros! Preparam-se! Muitos escuros! Muitos escuros! Como você diz! Nós entendemos! Muitos escuros! Muitos escuros! Duruki! Para o rei! Muitos escuros! 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 Serão tentando os escuros! Para o rei! A esperança é a esperança que ele derreta. O hoste do Mercilio! Os Sardos escuros! Vamos para o slaughter! Deixa um lanceiro virado pra cá, porque tá vindo uma cavoagem ataca da gente. Tá aqui já, na verdade. S... I am Doom Shades Advancing Dealers in death Corsairs Going We are ready Destroy I am 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 A I am I am Pelo amor de Deus! Toda a espada do signo dourada. Acredito que seja uma das mil encarnações de Kaine. A magia negra corrompe até os melhores corséis élficos, que se tornam um assassino de pelagem negra totalmente diferente dos nobres criaturas de outrora. Ok, pode reparar isso daqui. É, agora como é que eu vou lidar com essa renda negativa aí, né, velho? Coloca a mesa de alistamento pra mim. Recruta mais um. Capacidade de recrutamento local mais um na província local. E vamos colocar reposição. Se bem que... Reposição já tem da arca negra. Coloca aqui intendente. Um bom intendente raciona equipamentos e alimentos com maestria, fazendo durar mais. Mantenção nos 3%. Já dá uma ajuda. Aqui pode colocar... Pela impenetrável. Uma boa pra tancar. Vai querer liberar maldição logo também, que é uma maldição muito boa. Evasão. Os detentores de tal habilidade podem evitar ataques inimigos com facilidade e retirar-se do combate caso taticamente adequado. E vamos colocar a maldição de Anrair. Os espíritos nebulosos da natureza encobrem o inimigo arranhando com garras que à primeira vista não pareciam sólidas. Ou melhor ainda, vamos colocar uma Antícora. Que é uma ajuda adicional na batalha. Kadon, um extra da polimorfia, era capaz de alterar sua forma para qualquer coisa. Essa técnica é usada para invocar uma Antícora. Como se o próprio Kadon lutasse por você. Pronto, melhor. Aí aqui agora... O que é isso aqui? Ah, o Marco é essa estátua aqui. Legal. Pode colocar Crescimento. Dragon Master. Dragon Master. Pode tirar esse daqui, porque não precisa mais. A gente tem uma ordem pública que está indo para as cucuias ali, hein? Cresce antes do Rakkhan. Eu aprovo desses dedos escuros. Submite para mim. E aí, me quebra realmente. Então acho que por hora eu não vou tirar nada dessa renda não. Deixa assim mesmo. Só expand para aumentar a reposição do Rakkhan. Porque a viagem vai ser longa e pesada até lá embaixo. A marinha da tumba é assim mesmo, quando você pega pra lutar no late game, demora pra caramba pra resolver. A marinha da tumba é assim mesmo, quando você pega pra lutar no late game, demora pra ver. É, rei da tumba você não pode recuar, se você recuar, esse cara monta todos os desertos de novo. Fundação tirânica, comece fingindo que você vai trazer progresso, e logo a população nem percebe mais o que está acontecendo. Brasil, ziu, ziu! Crescimento mais 10. Dominando. Manevolente, sete as saias. O oceano espera. Trembleu antes de um carro. Vamos meter a marcha aqui, abraço. Veja a minha força, França. Temos um território inimigo, por causa da arca. Black-hearted, dreadlord. Ok, agora a gente coloca esse daqui. Lear de novo? Aí você me quebra, velho. Comece fingindo que você vai trazer progresso, e logo a população nem percebe mais o que está acontecendo. Meu Deus. Hum, isso daqui seria uma boa. Isso daqui também seria uma boa. Corrupção menos 3. Aí já libera a alfa-bruxa pra recrutar. Controle, controle precisa, hein. Troncos de tortura. Grosso modo, amarramos você ao poste depois de torturamos. É bem literal. Vamos fazer isso daqui, velho. Pelo menos estabiliza a ordem pública pra mim. Rekka é livre. Tirante. Aqui acho que dá pra gente fazer... Aumentar a reposição mais ainda. Hum, escrava os 10 por turno. É bom isso daqui. Mas aumentar o crescimento da arca negra também é muito bom. Então vamos fazer a mansão dos elfos negros. Um berço de ouro não o leva muito longe. Só com força e supremacia você chega até o fim. Insultamente fácil. Insultamente fácil. Mas essa luz tem que estar um inferno depois dessa do Armer 3, né, velho. Tem T-Zin, tem Nurgle, tem Khorne. É um inferno pra jogar de uma lagarta aqui agora. E o pior é que a vantagem de terreno que você deveria ter como lagarto, você não tem. Porque, né, né? Era pra galera tomar atrição com a de selva, se não fosse o meu lagarto. Era pra você conseguir se movimentar mais que eles, que você conhece o terreno e eles não. Enquanto isso os caras teleportam, os subterrâneos, vai o caralho, a 4 e você tem que ficar caçando em um besta. Então, vamos lá. Só não tá pior que a galera do Velho Mundo, né, que o Velho Mundo imita o inferno, velho. Como deve ser. Ok. Não quiser sair pra brigar com a gente, perfeito. Mas o grande livro de Khorne, rapaz, permanece full. Cismatis veio calado e já chegou com o voador dando sub, velho. Obrigado pelo sub aí, velho. Obrigado pelo apoio, Cismatis. Vamos atacar aqui, né, porque senão vamos morrer o exército inteiro, velho. Tem até um Goblin aqui, velho. Rei Panet. Ah, é porque provavelmente o modelo dele no computador aí aparece o modelo genérico. Ou não tem fotinho customizado mesmo, esse modelo. Um dos dois. Ok. A gente pode atacar daqui mesmo. Vou deixar um carinha aqui de guarda. Olha o que aconteceu da outra vez. Eu não vi nenhuma torre e gastarei em duas barricadas, o que parece. Meu espírito está chegando. Tentos mortos frutados, me deixe! Sai! Seguindo ordens! Pekka! Cabeça! Nós entendemos! O que é isso aqui? Piqueiro cadavérico? Devolveu carinha de flecha aí, parece revapo! Por seu cargo! Eles estão nos atingindo! Eles estão atingindo! Nós quebrando essa bagaça aqui... A gente quebra essa bagaça aqui! O que é isso aqui? Master of Dragons! Seeking! Druki! Chains! Onwards to murder! Murder awaits! Rakaar! Battle ready! We are ready! Understood! Nagarothi! Die weaklings! Going! Forward! Making ground! Death is coming! The ground! Going! Murder awaits! Chegou muito a pena dos reis da tumba! O cara normalmente fez da vida de Nagash o inferno e matou ele e depois ninguém sabe! Aqui é aquele do primo do Natal né? Você está no Natal sempre tem um primo que fez intercâmbio e tal. No caso é o Cetra. Aí fica meio injusto você competir com Cetra. Ok. Ok. Ready to rule. Deals in death. Battle cause. Death. Vamos ver os caras que eles vão ficar sozinhos lá atrás. Pá-los! Não se esqueça de ir embora! Vá já! Tomy! A Cá! 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 Assim mais! A Cá! Próximo! Daruki, avançado! Sorceros do Grosso! Predator, avançado! Toma a guarda! Enfimados! Não poderosos! Daruki, Elves! Chains! Um para os mortos! Lá-los! Sorceros de leque! Sorceros de mestres! Venagueron! Mestre! Senhora do Convento! Patron! Enfimados para a batalha! Destrói! Enfimados! Mestre! Glória! Mestre! 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 Enfimados! Calma! Enfimados! Mestre! Poxa! Igreja! Orme! O outro lado está caindo aí. Ana Freyma! Corsairs! Chaves! Viva o Dracera! Está terminado! Corsairs! Preparam-se, beijos! Corsairs! Eu acho que eu até prefiro a Guarnição ficar um pouco mais forte porque eu vou ter que lutar a batalha e durar um minuto porque a Guarnição é tudo lixo. Especialmente no final do jogo. Está sofrendo agora que a gente está no começo aqui só. Corsairs! Bota tudo! 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 É... era para vocês irem na catapulta, na verdade. O que vocês estão vendo? Deixa eu dar uma olhada nesse herói humano aqui. A facção da Arábia vai ser mais ou menos assim, só que é mudar a roupa. Ele da turma é mais egípcio, a Arábia... Também é egípcio. E avançando! Os jogadores estão mortos! Os jogadores estão mortos! Os jogadores estão entendendo! Não tem perfeita! O carro! O movimento! O dominante! Pegou a catapulta! Pegou! Perfeito! Essa galera que está aqui agora... Fogo no buraco! Egon! 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 Acabou-se! Hum... você não é morto-vivo. Por que você está lutando ainda? Está marcado como morto-vivo. Não era para ser morto-vivo. Não era para ser morto-vivo. Mas então está bom, né? Mas ele é morto-vivo diferentinho, ele não derrete. Eu acho que seria mais legal se eles focassem só em uma facção, para colocar as facções humanas aqui. de rei da tumba e ficar mais único. Tinha que precisar pegar numas e absorver todo mundo em vivo. E é isso. Eu acho que essa guardação aqui tinha três guardas da tumba. Está forte. Só que está no começo de campanha mesmo, aí tudo é sofrido. vai fazer o balão. E se você for para ocupar normal. Um dia! As Helle Brunai. É um deleite testemunhar o trabalho disciplinado e impiedoso das Helle Brunai. Os corvos de Kain, arpias, as manifestações aladas do próprio Kain mergulham dos céus, banqueteando-se de suas presas com uma fúria escaldante. Ok Você pode pegar essa galera aí sim Essa arpia se não me engano ela tem fome né Rakaat é supremo Calma ai jogo, tenho que aplicar aqui para pegar o negócio Aqui é o Banquete dos Corros, ela cura quando tiver em corpo a corpo É bem útil Tá vamos reduzir a manutenção de novo Perfeito Parece que para reduzir o quanto a gente gasta para soltar a magia da Mantipra Agora solta o portão do Po Tá esse esquema ainda não tem senhor lendário ainda bem E aí 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 Eu vou ser supremo Essa sentinela de chat tem marco não, né? Só queria achar um tesouro decente, velho Mas estamos sem sorte Todo esse mar e nem um tesourinho pra pegar A guarnição é só level 3, né? Talvez compense guardar o dinheiro pra guarnição Passaram de novo aí, que eu acho que vou só pegar essa cidade aqui E por hoje é só, porque eu já estou 20 minutos atrasado pra meu soninho Pra acordar às 7 da manhã No final de semana a gente dá um gás na campanha, velho Porque no final de semana tem mais tempo No final de semana realmente é muito corrido pra mim, velho A sua próxima comida chegou, querido Braccus A parte boa é, lembra aquele mod que eu estava usando dos Homensfera na campanha dos Elfos então? Tô com ele aqui de novo E pelas guarnições estarem mais fortes, acho que eles não vão fazer tanto estrago como eu estava fazendo antes Mas ainda assim isso é uma ameaça Vamos descobrir como é que vai dar no futuro aí, quando a gente esclarear algum Aqui embaixo não tem nenhuma Homensfera Tá considerando que a gente começou com 300 facções, estamos 250 As coisas... 1847 Estamos na... Tá matando bastante gente aí, galera Não sei se são os Homensfera, mas tá morrendo bastante gente O Lares pegou a espada de Kayne Não ficando com os Elfos nobres, tá ótimo Eles enfrentam a espada Derrota corajosa Aqui vai ser tormenta Mas aqui tá level 3 Level 3 da 4, a 3 esqueleto, 3 guarda-tomba, 2 guarda-tomba de Labarda Ok Vamos lá né, tem que lutar, tem jeito não Tô me cobrando aqui, cara Espero que esteja funcionando ainda aquela campanha, se for jogar de novo Bombeira Boat throwers No bursa Raka Shades Carnage awaits Beats Lord moving out Destroy Sai dai, sai dai, sai dai Beleza, avança mais Beleza, avança mais Vem, os escritos, avanços Vem, virem Vem, virem 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 Os units de inimigo virem aparecem Os units de inimigo virem aparecem Virem 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 O que é isso? O que está na sua frente, amigo? A batalha está pronta! Apenas o objetivo! 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 Agora, vá para o objetivo! Apenas o objetivo! Apenas o objetivo! Enxame da tumba! Música 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 O sangue vai derrubar! Slash! Muita! Muita! Muita eles! Muitos guerreiros! Crenspears! Estamos prontos! Jarn! Muita for battle! Behold! Ha! Pitten enemy units! Saruki! Arps will destroy arms! Pull back! Não tem a mercilidade! A mercilidade é a hoste! Formativo de armadura fica bonitona, velho. Sem armadura eu acho feia. Reforma dura fica nice. Corses! 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 Avança, Druki! Em frente! Lua de inimigos! Deixir a lauta! Hzodada! Más baratada! Mole-vido-vido-vido-vido-vido-vos! Corses! Druki! Shades! Murder awaits! Atacke- Corses! Não, Mercy! Oh, baby! Moving forward! Boat throwers! By Kane! Battle calls! Going! Let's see if they are too busy. Let's see if they are too busy. Rekka! Pegue seus olhos! Morte! Morte! Os arcos estão destruídos! Para a destruição! Volta! Destrói! Os arcos são feitos! Desista, amiguinho! Os arcos escuro! Descobri-los! Os arcos estão destruídos! Os arcos estão destruídos! Os arcos estão destruídos! Todos os arcos são feitos! Os arcos estão construídos! Os arcos estão destruídos! Os arcos estão destruídos! Os arcos fim para não hoeهم estamos destruídos! Vá, Dracira! Morte! A chamada de batalha! Morte para o Morte! Vamos! Sista do Convento Escuro! Seguem o vento! Morte para o Morte! O Morte! Eu saio também, Harkar. Já apanhou bastante a briga Posso acelerar até a figura morrer aqui Surve o psicótico em área, delícia! Nossa! Que combo que você fez, hein? Bombinha nojenta que você fez! Bombinha nojenta que você fez merda Tudo serve ao Harkar! Desertora de Catepe, Fora de Cômes e Bebis. Incursor de Tumba. Esses salões estão cheios de riquezas e glória para os corajosos conquistadores. Convitou a vitória sobre os reis da tumba várias vezes. Leiturança mais 5, luta contra o rei da tumba para os reis do Senhor. Armadura do Apostador. Hanaldi, o deus dos ladrões, tem a passeio dos jogadores, abençoa-se a armadura e aqueles dispostos a arriscarem. Armadura mais 5, resistência global, 8%. Os Demônios Relâmpago, Cristais Negros de Escudo. A especialidade dos Demônios Relâmpago é acertar flechadas no olho do alvo. É uma morte pavorosa. Emissário. Às vezes o objetivo é mais fácil de se obter com uma língua afiada ao invés de uma lâmina. Subiu de nível após vencer 4 ou mais batalhas ofensivas e iniciou uma guerra. Naoção diplomática mais 10 com todas as facções. Gérido. Criaturas sombrias e primitivas oriundas de Nagaroth. Elas foram atraídas de cavernas úmidas e aconchegantes para conduzir os duke à batalha. Ok. Vamos colocar essa daqui. Se bem que aqui deixa que eu vou gastar na probabilidade da capital. Aqui, vamos colocar essa daqui. Os Corvos Carniceiros. Voem, meus amores. Voem. Renda tem corrente de sacos mais 25%. Renda dispara para a batalha mais 25% para o exército. Dando profundamente mais 5 para arpias. Mano tensão menos 100% para andar de arpias. Maravilha. Esse aqui é interessante. Sopro Gérido. Para Carabes. Interessante. Maior chance de acrescentar monos ao monstro do ar durante saques, batalhas ou ocupação povoada. Acho que eu vou pegar essa daqui por hora, velho. Tem que reposição é sempre útil, velho. Vou começar com isso aqui primeiro, velho. Criação livre. Para que oferecer alimento a criaturas capazes de obterem um piscar de olhos. Tagem de reposição de baixas do mais 5% em território estrangeiro. Tagem de reposição de baixas do inimigo menos 10% em exércitos inimigos da província local. Contra o menos 8% da província inimiga local. E você... Com reservas mágicas. Alguns arcanistas têm a capacidade de armazenar os ventos da magia para uso futuro, proporcionando maior poder mágico nos momentos decisivos. Capacidade da reserva de purer dos ventos de magia é mais 5. E aterramento. Ao fincar seu cajado ou canalizador arcano no solo, um arcanista versado pode aterrar ou enlaçar os ventos. E diminuir sua chance de errar a magia. Pode equipar armadura aqui, que sobrou. A legenda entre os mestres de magia. Ok, passa o turno e já me mira. Já nada, amigo, eu tenho que acordar às 7 da manhã, velho. Ainda vou programar o vídeo de amanhã, no caso, para possuir o YouTube, então vou dormir lá pelas duas, talvez. E olha lá ainda. Aqui é trabalho 24 horas 7 por 7 dias da semana, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Parapeitos retorcidos e macabros se agigantam para arranhar os céus. Perfeito. Agora vamos salvar. Continuamos amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.